A Tuto da Pisa Tinha O nome de Chiquinha Chegou pelo quintal Já era de tardezinha Me chamou muita atenção O charme dessa bichinha Chegou pelo quintal Já era de tardezinha Me chamou muita atenção O charme dessa bichinha Vou comer Chiquinha Vou comer Chiquinha Eu quero é com arroz E não quero com farinha Vou comer Chiquinha Vou comer Chiquinha Eu quero é com arroz E não quero com farinha Eu arrumei o problema Que me veio a confusão Minha mulher descobriu Que a Chiquinha é o Chicão Eu arrumei o problema Que me veio a confusão Minha mulher descobriu que a chiquinha é um chicão Desisto de comer, não vou comer mais não Eu queria a chiquinha, mas não quero o chicão Desisto de comer, não vou comer mais não Eu queria a chiquinha, mas não quero o chicão